Alô Vaquerama, aqui quem fala é Naldinha Boiador. Estou com o poeta Gilberto Alves, que vai fazer uns improvisos pra página Vaquejada na Base. Alô meu amigo Vitinho Cacetei! Pra quem gosta do sertão e quem de vaquejada é fã Quem defende essa cultura não tem esperança, fã Pra enriquecer a frase, vamos colocar na base Estouro do Instagram, emo, eiii Pra que o mundo amanhã da futura geração Não vai esquecer de rádio e também de televisão E a nossa cultura apoia e reconheça que o herói é o homem do sertão Vai a minha saudação e de glórias desejo mil Pra quem defende esse quadro tão heróico e varonil E aproveitando o espaço Deixo aqui o meu abraço Aos vaqueiros do Brasil Evo, eiii Vaquejada na Base Se inscreva você também Se inscreva você também